Oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vim fazer a minha playlist favorita do momento E se vocês querem saber, não saiam daí e vem com a Gigi E a primeira música é Novinha, você é uma flor Novinha você é uma flor, uma flor, uma flor Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração E a próxima música é Vocês sentiram esse cheirinho? Caca, eita, eita danadinha E aí, Gigi, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso O WM Lançar no A Viva pra todas as meninas As quebrava de verdade Vem na coreografia Vai só de sacanagem Vem na folherade E a próxima música é Amor Falso Acujou, acabou Pra que esconder esse falso amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E a próxima música é Papum E a próxima música é O Juramento do Dedinho Vamos fazer um juramento do Dedinho Juntar o meu midinho com o seu midinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente Ela comete Próxima música Isso é Hit E a próxima música é a Vai Rebola A próxima música é Não Se Apaixona A próxima música é Dona Maria É sério Como não amar música Principalmente aquela chiclete que fica na sua cabeça Eu estou completamente apaixonada por Blackpink Apesar de eu não saber cantar muito, né? Mas o ritmo mexe comigo E a próxima música é do MC Cabinho Tá Com Tudo Na próxima música é a vida Na próxima música é Com Vocês E a próxima música é Apelido Carinhoso. E a próxima música é Propaganda. Apelido Carinhoso. E a próxima música é Propaganda. A próxima música A Culpa é Minha. E a próxima música é Propaganda. E a próxima música é Propaganda. Vai continuar crescendo cada vez mais. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Se você não conhece. Então me segue lá, viu? Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!